Galera, eu quero mostrar pra vocês aqui alguns vídeos que eu peguei lá no Twitter porque tem muita gente falando que as enchentes no Rio Grande do Sul já passou, tá tudo ok, tá todo mundo feliz, o governo já deu 5 mil reais pra cada família, o Paulo Pimenta, fizemos vídeo aqui fazendo o react dele falando que ia dar uma casa pra cada família afetada, todo mundo já tá montado nos seus pôneis coloridos, voando e comendo nuvens feitas de algodão doce, né? Enquanto na verdade nada disso é realidade, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Preciso ser franco com vocês, falei já com diversas pessoas envolvidas, não apenas com resgates, mas pessoas que estão trabalhando nesses centros, nesses abrigos onde as pessoas estão lá aguardando algum tipo de oportunidade pra sair dos abrigos e sim, cara, algumas famílias já receberam aqueles pouco mais de 5 mil reais que o governo federal ficou de liberar para as famílias, tá? Algumas famílias, tá? Ali em torno de um pouco mais, talvez, de 10% das famílias receberam aquele auxílio de um pouco mais de 5 mil reais pra passar por esse momento difícil, tá? Mas aquela parada que o Paulo Pimenta falou que eles iam dar uma casa pra todo mundo, vamos dar casa pra todo mundo, você ganha a casa, você ganha a casa, você ganha a casa, isso, nada disso ainda aconteceu. Até porque, obviamente, não ia ser uma coisa que ia acontecer de uma hora pra outra, tá? Mas o que eu preciso falar pra vocês também, cara, é que tem muitas pessoas que perderam as casas lá naquela enchente, se eu não me engano, em outubro do ano passado, em outubro de 2023, que ainda estão desabrigadas, que estão fazendo vídeos morando em barracas, morando em abrigos, né? Ainda não tiveram nenhum tipo de auxílio. Se a galera que lá em outubro teve problemas e ainda não ganhou auxílio, imagina a galera que tá tendo problemas neste exato momento. E vamos dar uma olhada como é que tá ficando, como é que tá as ruas aqui de algumas cidades dentro do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui, cara, ó, 24 de junho, tá? Um vídeo foi postado hoje, né? A Jaqueline Loiola postou aqui, tudo resolvido no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, do ministro Pimenta. Eduardo Leite ou o prefeito Jairo Jorge? O Jairo Jorge é o prefeito de Porto Alegre, se eu não me engano. É sério? É muita irresponsabilidade que impera na gestão política. Vamos dar uma olhada. Olha como que estão as ruas, galera. Olha como que estão as ruas aqui de alguns bairros afetados aqui por essas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada, irmão. Muito resolvido no Rio Grande do Sul, né? Cadê o gabinete de crise? Aqui é o Canoas, Matias Velho. Cadê o governo federal? Cadê a prefeitura? O bairro Matias Velho, na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, foi um dos bairros mais afetados, galera, tá? Casa de dois andares ficando embaixo da água. Tipo assim, bagulho bizarro, né? Bagulho bizarro, né? Cadê o governo estadual? Deixa eu só falar mais uma coisa. Vamos terminar de olhar esse primeiro? E eu vou te falar o que vai acontecer com o bairro Matias Velho em Canoas. Vamos lá. Olha isso, cara. O pessoal voltou pra casa, a água baixou, voltaram pra casa. Aí tu tem que tirar tudo aquilo lá que tem dentro de casa. Cara, é tudo lixo, né? Bota ali, espera os talentúlios viram pra retirar e já era. É isso aí. Aqui, ó. Deem uma olhada nessa situação e me digam. Se fosse o Bolsonaro e o Tarciso, se essa coisa ia estar desse jeito. Talvez estaria, mas ok. Eu não tô aqui pra escolher um lado político. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a destruição que ainda está nesse exato momento acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, socorro! Olha as casas aqui, cara. Olha na frente das casas onde ele tá, cara. Dá uma olhada. Brasil! Olha aí, olha aí. A gente precisa ainda de vocês, viu? A situação é caótica. Tudo resolvido. Cara, eu vou falar pra vocês o que vai acontecer com o bairro Matias Velho. Eu sei que eu já comentei no outro vídeo. Eu vou mostrar uma outra parada, tá? Mas eu preciso falar o que vai acontecer com o bairro Matias Velho ali em Canoas, tá? O que vai acontecer é o seguinte. O bairro Matias Velho em Canoas, muitas pessoas podem achar que é um bairro retirado, que é um bairro focado, só tem gente pobre ou algo do tipo. E não. O bairro Matias Velho, na verdade, ele é muito bem localizado na cidade de Canoas. Cara, a um quilômetro do bairro tem um dos maiores shoppings aqui no Rio Grande do Sul. Um shopping onde tem, sei lá, tem bagulho que o pessoal anda de bagulho de patinação no gelo, dentro do shopping. Tá ligado? Então, tipo assim, não é um local retirado, sabe? Não é aquela parada assim. Não. O que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? O governo vai vir com alguma desculpinha, eles vão desapropriar essas pessoas de lá, porque eles vão entregar uma casa pra ti no valor de 200 mil no limite do Minha Casa Minha Vida ou algo do tipo. Eles vão desapropriar essas pessoas de lá, eles vão aterrar isso aí, vão deixar o negócio pleninho, lindinho, bonitinho. Aí vai vir uma Odebrecht, a Novo Honor, vai vir alguma empreiteira amiga do governo, vai fazer condomínios de luxo ali e vai vender apartamentos por 1 milhão e meio a 3 milhões de reais, porque é um lugar super bem localizado e foi todo revitalizado, foi feito tudo do zero. É isso que vai acontecer com o bairro Matias Velha, em Canoço, pode anotar aí, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui. Olha só o que que tá acontecendo, olha só. Verificando novamente, aqui muita destruição, mas tem um fato inusitado que me causou bastante estranheza. Se for teoria da conspiração, vou ter que fechar, mas vambora. Uma situação de calamidade. Olha na beirada das ruas aqui, cara. O funcionário da Corsair cobrando água, procurando esse relógio pra fazer as anotações. É muita, olha só, destruiu tudo, não existe mais praticamente nada. Pô, tem que ver quanto é que essa casa gastou de água mês passado, né, irmão? Tem que ver, ô, será que quanto que esses caras gastaram de água mês passado? Ou essa aqui do lado, será que, quanto que esse pessoal gastou de água? As casas todas... Opa, pera aí, pera aí que tem casa aqui, que essa aqui deve tá devendo água. Olha o funcionário, ó. O rapaz resolveu voltar, né, tá catando o relógio no meio dos escombros, pra cobrar, provavelmente pra cobrar, a água dessas caras. Essa aqui ele não vai achar, mas vão cavocar, eu acho que ele vai buscar uma enxada pra cavocar. E a energia está ali. A energia deve tá religando a energia nessa casa, alguma coisa do tipo, né, cara? Mas não te preocupa, porque a taxa básica da energia, a taxa básica de água, ela vem. Ela vem. Eu vou estabelecer alguma situação aí que eu requer a empresa aí. E eu... O carro do rapaz que tá com as contas na mão está lá. Bastante interessante. Esse fato aí me chamou atenção, porque ele tá procurando os relógios dessas residências. E... Estão destruídas as residências. Não tem mais casa, vai cobrar o quê? Vai ter que cobrar só a taxa básica, 30 com 35. Cara, o que eu quero dizer pra vocês é que nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos dezenas de milhares de pessoas sem casas, dezenas de milhares de pessoas não apenas morando em abrigos, mas também... O que eu queria dizer pra vocês, cara, é que aqui no Rio Grande do Sul tem muita gente morando ainda em abrigos ou nas casas de parentes, né? Eu vi pessoal fazendo fake news malucos da vida falando assim, Meu Deus, morreu milhões de pessoas porque essas pessoas estão desaparecidas. Não estão, cara. Estão nas casas de parentes até hoje. Fiquem tranquilos. Muita gente aí liberou casa, que tinha até casa pra alugar. Liberou pra pessoas morarem, tá? Muita gente ainda está desabrigada. E nós vamos ver, cara. Vamos escolher algumas causas aí pra gente lutar, pra tentar ajudar algum pouco essas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, vamos ver no futuro aí como é que vai ficar. Vamos escolher algumas causas aí, uma ou outra. Mas é interessante, né, cara? Conta de água, conta de luz, IPTU, IPVA. Nada disso deixou de ser cobrado aqui no Rio Grande do Sul, tá, galera? Os boletos estão vindo normalmente. Como se nada tivesse acontecido porque o Deus Estado, ele precisa ser alimentado. seja com dinheiro, né, seja com dinheiro ou com a alma daqueles que já se foram, né? Não importa. O Estado quer a sua parte, né?